E aí pessoal, tudo bom? Mais um review agora de um hardware muito bacana, que são as caixinhas de som Jam, que conecta Bluetooth com o seu celular. Muito legal, Jam, adoro essas caixinhas. Mas, todo empreendedor, toda pessoa precisa ouvir música, certo? E essas caixinhas são um ótimo custo-benefício para você ouvir música. Nos Estados Unidos custa em torno de 25 dólares cada uma dessas. Eu comprei duas. Por que comprei duas? Porque elas se conectam. Até duas caixas de som, as duas se conectam e viram som estéreo. Ou seja, eu consigo colocar na mesma música no meu celular uma caixa de um lado, outra caixa de outro lado. Até muito distante uma das outras vezes. Consigo ver um Netflix com duas caixas. E é muito bom isso. Eu adoro essa sensação. Ela tem um som alto. É muito bom o som dela. É de boa qualidade. Eu vou ligar aqui para vocês darem uma olhada. Aqui você carrega com mini USB. Aqui você liga nesse botão maior. E aqui você escolhe se você quer mono, caixa na direita ou caixa na esquerda. Então, como eu uso duas, eu coloco uma no left, outra no right, para ficar estéreo. Se eu quisesse usar apenas uma caixa, eu colocava no mono a caixa e ela ficava sozinha tocando a música. Vamos ligar a caixinha para a gente dar uma olhada no som. Conecta com qualquer aparelho Bluetooth. Eu vou conectar com o celular agora na música. Espero que toque uma música legal aqui. Vou colocar na música aleatória. Primeira que tocar, vai valer, hein? Para ligar, eu pressiono esses dois botões do meio grande. Ó, vai dar um barulho. Ligou. Agora, esse segundo barulho foi que as duas caixas se sincronizaram. E deu esse barulho aqui. E aí, no meu celular, eu vejo o Bluetooth se está conectado automaticamente ou se eu preciso conectar. Clico em Bluetooth. Jam. Conecto no Jam aqui. Está conectando. Jam 2. Está vendo? Conectou e deu esse barulhinho. Conectou. E agora eu vou colocar uma música. Deus me ajude com a música que eu vou colocar. Esse é o máximo que a caixa vai. E aí, no meu celular, eu vou colocar uma música que eu vou colocar. E aí, no meu celular, eu vou colocar uma música que eu vou colocar. Pronto. Esse foi o som da... O que foi que você está olhando? Hã? Esse foi o som das duas caixinhas de som Jam. Forte, som alto, de boa qualidade. Não sei se deram para você ouvir aqui. E aqui na frente tem os controles. Ele fica piscando, mostrando que está conectado e ligado. O Jam fica piscando. E aqui tem os controles de áudio. Eu posso diminuir, aumentar o volume aqui na frente. Ou pausar e dar play na música também. Ou pular de música aqui na caixinha também. Então, você tem a opção de comprar uma caixinha por 25 dólares ou duas por 50. Se eu não me engano, é esse o preço ainda. No Brasil, eu não sei. Eu acredito que não venda isso. Vale a pena você comprar. Agora, problemas com a caixa. Eu tenho essa caixa há mais ou menos quatro anos. É isso? Três anos e meio, quatro anos. Agora, no quarto ano, no último ano dela, cada ano a bateria foi decaindo um pouquinho. A bateria durava em torno de 12, 13 horas no começo. Muito tempo mesmo. E depois eu fui usando e recarregando, usando e recarregando. E ela foi durando cada vez menos. Eu sei que no último ano agora, eu fui passar o Natal em Cumbuco. Muito legal. No lugar do Cardsurf lá. Pra quem gosta de Cardsurf, tamo junto. E eu liguei a caixinha de som e ela durou aí... Liguei a caixinha de som e ela durou aí em torno de quatro horas e depois acabou a bateria. Ela tava com 100% de bateria cheia. Quatro horas acabou. Então, depois de um certo período, a bateria... Na verdade, acho que foi nem quatro horas. Foi três horas. Depois de um certo período, a bateria acaba muito rápido. Você vai ter que... Não tem outra opção a fazer. Você vai ter que jogar fora e comprar outra. Então, a data de validade dessas caixinhas aqui é de três a quatro anos no máximo. Depois a bateria não vai prestar mais. Esse é o único defeito dela. Espero que vocês tenham gostado aí da caixa de som Bluetooth Jam. Vale a pena a compra, porque é barato e o custo-benefício é ótimo. Um abraço e até a próxima.